Soldados, bem-vindo a mais um vídeo. Se eu te falar que tem 10 tipos de homens que afastam as mulheres, que as mulheres odeiam, será que você é algum desses 10 tipos de homens? Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo pra você descobrir. Bora lá? Primeiro tipo de homem é o sensível. Por que Cauê que o sensível afasta as mulheres? Porque ele chora à toa, qualquer coisinha ele reclama, qualquer coisinha ele chora. Ah, a mulher não gosta de mim, ah, eu não quero fazer isso. Você é muito sensível, cara, você vai afastar as mulheres de você. Faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal pra você não perder o vídeo de amanhã. Tamo junto. O segundo tipo de homem é o crianção, aquele cara imaturo, aquele cara que quer tudo do jeito dele, é um crianção, ele quer tudo ali na hora e não se esforça pra nada. Mulheres costumam se afastar desse tipo de cara. Terceiro tipo de homem, o grudento. Ele quer estar ao lado da mulher o tempo todo. Aquele cara chicletão que não larga a mulher por nada e tem medo de perdê-la. Homem grudento. Geralmente as mulheres não gostam. Elas gostam daqueles caras mais seguros, mais confiantes, que dê espaço pra ela. Você pode ver que você vê as mulheres ficando com esse tipo de cara. Aí você se pergunta, Cauê, mas eu fico em cima das mulheres, eu quero, me esforço pra conquistá-las, mas eu não consigo. Talvez você está sendo esse homem grudento. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que é grudento. Olha o quarto tipo de homem, qual que é? O possessivo. Ele quer saber onde a mulher tá 24 horas, o que ela tá fazendo e onde ela vai e com quem que ela tá. Possessivo assusta. Por mais que a mulher esteja começando a gostar de você ali, tá curtindo suas ideias, mas você fica muito possessivo em cima dela o tempo todo, ela não gosta desse tipo de cara. Beleza? Quinto tipo de homem que afasta as mulheres é o baladeiro. Tudo que é demais é exagerado. Tudo que é demais é exagero. Por quê? O cara que só quer ficar em casa, que não quer sair, que é caseiro, enjoa. Agora, aquele cara que sai demais, é baladeiro, galinha, quer pegar todas, também é um exagero. Você tem que ter um equilíbrio, meio termo. Beleza? Sexto tipo de homem que afasta as mulheres é o profundo. Aquele cara que qualquer coisa que a mulher fala, ele já quer avaliar profundamente e julgar essa mulher pela sua fala. Não, é bem assim. Sétimo tipo de homem, qual que é? Talvez você seja o apaixonado. Mal conhece a mulher, dois, três dias ali, tô apaixonado. Não vivo sem você. Você é minha pra sempre. O cara apaixonado afasta as mulheres. Anota isso aí. Oitavo tipo de homem, o perfeccionista. Tudo tem que ser perfeito nos mínimos detalhes, senão pra ele não tá bom. Ele só vai fazer alguma coisa se ele for fazer perfeito. É melhor feito do que perfeito. Então pare de deixar pra depois, pare de ser aquele cara perfeccionista que as mulheres não gostam muito. Nono tipo de homem, o acomodado. Não quer evoluir, não quer fazer nada, não quer sair, quer esperar os outros resolverem as coisas pra ele. Ele é o cara que não toma atitude, ele é acomodado, ele tá bem no cantinho dele. Esse tipo de cara afasta as mulheres. Não seja esse tipo de cara, tá? Décimo e último tipo de cara que afasta as mulheres, o ferido. Ai, minha ex me feriu. Ai, não tô pronto pra outro relacionamento. Tem uma mulher que presta. Ai, tô ferido. Ele vai descontar sempre na mulher e na próxima e ficar comparando ela com a ex. Você quer aprender um truque pra conversar com qualquer mulher e fazer ela gostar de você? Você tá conversando com uma mulher, mas você trava. No olho tudo bem, você morre. Cara, eu sei como é que é. Pra você, eu escrevi o livro Mestre da Conversa, que eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Cara, esse livro vai mudar completamente a sua vida. Você pega agora, em PDF, você vai clicar, você vai começar a ler hoje, agora. É você mesmo, pelo seu celular. Bora se tornar um mestre da conversa? Pega o seu aí, no link da descrição. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.